Você precisa ouvir o cliente falando o que ele quer comprar. O seu cliente, ele fala a todo momento, ele fala o que ele quer comprar, só que às vezes você não ouve direito o que ele tá falando, você não entende direito, você não entende os termos, você não entende as nuances do que ele tá falando. Mas o cliente, a todo tempo, quando você conversa com o seu cliente, ele tá falando assim, olha, cara, Bruno, eu quero comprar isso, eu preciso desse serviço, eu preciso desse profissional. E quando você aprende a ouvir isso da forma correta, qual que vai ser o próximo passo? Você vai vender o que o seu cliente quer comprar. Acho que agora talvez tenha ficado mais claro. Muita gente tenta empurrar o serviço goela abaixo do teu cliente. Então eu faço site institucional e eu vou mandar ali um WhatsApp falando assim, olha, eu faço site institucional, e é isso, tipo, você quer me contratar? Dois mil reais. O cliente vai falar, não, por quê? Não sei nem o que é site institucional. Não, mas eu faço SEO e a otimização de performance do PageSpeed vai ser excelente. Ah, mas o que é isso que você tá falando? O cliente, ele não fala isso, ele não entende essa comunicação, ele não tem esse mesmo linguajar que você. E aí quando você não se comunica da forma correta, você não vai conseguir falar ou você não vai conseguir vender o que ele tá querendo comprar. Mesmo que no fundo, no fundo, seja um site, que foi a conclusão que eu cheguei aqui, né, cara, todos eles precisavam de um site. Só que cada um deles fala com uma nuance um pouquinho diferente. Mas você conseguir ouvir o que o cliente quer comprar é excelente. Às vezes ele vai querer mais pra parte de blog, por quê? Porque ele quer mais audiência, ele quer mais pessoas acessando. Às vezes ele quer ganhar dinheiro já com blog, às vezes ele quer ganhar dinheiro de outra forma, tá? Então, alguns profissionais, eles vão completamente afobados pra venda. Tipo assim, vender, 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 eu quero vender, eu quero vender, eu preciso vender a qualquer custo. E esquecem de antes ouvir o que o cliente tem pra dizer, tá? Mas como é que eu consigo essas informações? Falando com o meu possível cliente. Ah, Bruno, mas eu não tô no evento. Ah, mas o Fire é uma vez no ano, eu vou... Só uma vez no ano que eu vou conseguir conversar com o meu cliente? Não, eu faço isso o tempo todo. Sempre que alguém entra em contato comigo, por mensagem, na escola de sites, a gente tenta entender, cara, o que essa pessoa quer comprar? Isso antes da gente oferecer qualquer serviço pra ela. Então, se eu faço uma reunião com o meu cliente, mesmo que antes dele fechar, por exemplo, o que eu vou entender é o que ele quer comprar, o que eu preciso falar pra que a venda seja natural, pra que ele deseje o que eu tô vendendo, tá? É como se fosse uma analogia assim, você vai chegar no teu cliente ali, ele vai falar assim, Ah, eu quero comprar um celular. Você vai perguntar, beleza, qual seria a melhor câmera, assim, pra você? Ah, uma câmera assim, ultra-wide, com zoom, tal, beleza. Tá, e qual que... Que tipo de tela você quer? Não, eu quero uma tela touchscreen de tal tamanho, beleza. E quanto de processamento ele vai falar, tal? Beleza, então só um minutinho. Aí você marca um 10, e aí você fala assim, opa, tudo bom? Cara, é o seguinte, eu tô vendendo um celular com tal câmera, com tal tela, com tal processamento. E aí ele vai falar assim, caramba, eu quero comprar isso. Por quê? Porque você já ouviu antes, ele já falou pra você antes o que ele queria comprar. E aí você não fica empurrando uma venda, que às vezes não faz muito sentido.